Tudo planta da nossa região. Aqui nós já temos uma macaúva, esse trançado aqui todo, que é madeira, mas aqui é macaúva. E aí a gente vai também utilizando também o parqueiro, uma bachinha. Aqui é o próprio corpo mesmo que você desenha, você mesmo que desenha essa paisagem? Isso, eu mesmo que desenho essas paisagens. São paisagens de lagoas, né, da nossa região. Olha aí, trabalho aí de artesanal da Neta Pinheiro. E aqui você tem algumas, os chaveiros, são chaveiros que você faz. São chaveiros, né, e tem aqui a fava do caneleiro, olha, assim, né, fava do caneleiro. Fava de caneleiro. Fava do caneleiro. É, aquela aqui, ela cai naturalmente, né, a gente vai, a gente passa embaixo do pé, quem não foi aí da zona rural, quando a gente passa assim, embaixo do pé, ela vai soltando essas talazinhas aqui, né. Vai soltando essas fabinhas, elas são, na verdade, elas são assim, ó, unidas, né. Aí elas soltam e ficam retorcidas. E aí, a gente trabalha desse jeito. Aí aqui eu tenho uma espécie de sapucaia, acredite se quiser, olha. Aqui é sapucaí, uma espécie de sapucaia. Aí você põe as miçangas dentro? Isso, põe as miçanguinhas dentro. Aqui no nosso município, a gente tem inúmeras espécies de sapucaia. E aqui são as fatias do babassu, bucunã, né. Aqui também a cabaça, a gente trabalha a cabaça e vai trabalhando. Maravilha. E aí a minha natureza vai guardando as sementes e a gente vai trabalhando. Muito bem. Olha só, gente. Isso aqui é o trabalho da Neta Pinheiro, ela é presidente da Associação dos Artesãos de Caxias. E a associação que... A associação, ela está aberta a receber mais associados? Como é que está esse processo? Isso. A gente está estruturando, né, com os associados que nós já temos. A gente está estruturando. E após essa estruturação, a gente vai abrir novas lágrimas. A Luísa aqui não está colaborando tanto assim com a gente, mas aí melhorou mais. Então a... Mas já tem mais o quê? Mais de 70 pessoas? Tem 75 associados. Olha só. E tem espaço hoje de exposição no shopping, né? Temos no shopping, na Secretaria da Mulher. Temos no restaurante popular, seis boxes. Expomos aqui todo domingo na feria da gente. Temos também o box no Mirante, que abre à noite. Certo. Todos os dias à noite. O artesanato de Caxias tendo várias portas aí de... E ainda tem os nossos colegas artesãos, como é o meu irmão Abel, né? Que ele trabalha... Agora a gente vai conversar aqui com mais um artesão. Ele também faz parte da associação. Eu queria que o senhor mostrasse... Só que o senhor vende... Eu vendo. Aqui mesmo, na feirinha, lá na... Mais ambulante, né? Mais andando no centro da cidade, né? Trabalho com cura. O nome do senhor, gentileza? Meu nome é Abel. Seu Abel. Abel de quê? Antônio Abel. Antônio Abel. Isso aqui também é o Mucinã. Mucinã, como a irmã já falou. Sim. Só que aqui é na parte do couro, né? Que a minha parte mais é couro. Couro e animais, né? Aí a gente fura ela e bota esse rabinho aqui com esse nozinho. É o chaveiro, né? É o chaveiro. São chaveiros que você vê. Maravilha. Aí o que mais que a gente tem aí? A gente faz essa trança aqui também. Essa trança aqui bonitinha com cinco pernas. Aí faz o chicotinho que aí serve de chaveiro. Prazer também. É. É mais pra vaqueiro aí. É mais pra vaqueiro. Tem também aqui o caroço do jatobá também. Que a gente fura ele pra ficar bonitinho também. Legal. Minha irmã já frisou. Tudo aqui a gente não se perde nada na zona rural, né? É a fruta do jatobá, né? É a fruta do jatobá. É aquela que fica... Ela cai ou... Ela cai. Quando ela cai, fica melhor da gente furar ela. Porque ela já vem sequinha, né? Se a gente derribar, ela não fica tão 100%. Aí, olha o jatobá. Como é que ele é. Esse aqui é o jatobá. Esse aqui é o jatobá. Aqui dentro que tá... Aqui deve ter mais ou menos umas quatro aqui, né? Não, deve ter uma em seis, a outra por aí. Porque são pequenas, né? Elas são pequenas. Ah, é verdade. Entendeu? Aí elas... Com certeza aqui talvez seja maior. Porque quando é o... Olha, olha. Olha a neta moçando aqui, ó. Olha como é que é dentro. Essa aqui pra comer já não tá servindo mais. É, não tá mangalhada. Só pra os artesanais. Já é pra o artesanais. Aí a gente pega ela toda. Tem a amendozinha aqui dentro. Tem a amendozinha aqui dentro. Deixa eu ver se eu acho que só essas daqui tá pra mostrar. E aí tem uns mais aí, né? Tem um mais aqui, outros tem um coraçãozinho que a gente faz. Tudo é chaveiro que você vende? Tudo é chaveiro. Tudo aqui é chaveiro. Eu uso outro modelo aqui. É o seu mesmo que faz esse de couro aqui? Criatividade minha. É legal. Eu mesmo que faço. Muito bom. Aí quando tem vaquejada, quando tem aí pega de boi. Você vai lá e vende, né? É, eu vou lá e vendo, né? Mas aí é, aqui na feirinha também... Aqui na feirinha também eu venho, sempre eu venho, né? Maravilha. Maravilha. E aí o senhor tem um lugar à disposição na cidade ou é mais nesses espaços aqui? Tem um... Ou você vende em casa? Eu tenho e vende em casa, né? Pra quem quer me contrata pra fazer em quantidade. Tem algum número, algum telefone aí que você possa... Tem, tem meu zap. Pronto. Se quiser deixar, fica à vontade. Mas só se o senhor quiser. Vai lembrando aí, vai lembrando. Então aí, o senhor trabalha com as sementes e com o couro, né? É, trabalha com as sementes e com o couro aí, ó. Muito bem. Olha, tem até chapéu aqui, né? Tem chapéu, tem chapéuzinho aí, ó. Aí, que legal. Tem sandalinha também, ó. Olha a sandália. Vários modelos que a gente faz, ó. É legal pra você dar aquelas lembrancinhas, né? É, fazer as lembrancinhas, é verdade. Das pessoas, dar de presente, né? Muito bem. Jabel, o senhor não tá fazendo a propaganda de vergonha. Jabel, o senhor não tá fazendo a propaganda de vergonha. Aí, eu queria que você deixasse aí, Neto, o senhor... Como é que é o contato pra... Tem algum contato telefônico da associação? Nós temos o nosso meio pessoal. Ou é o pessoal mesmo? É, o senhor tá com a Neta. Neta Pinheiro, 9, 8, 8, 15, 8, 8, 5, 8. Maravilha. Tem contato aí com a Neta que ela vai, com certeza, fazer você chegar a uma diversidade aí do artesanato Caxiasco, lá mesmo na própria restaurante popular, já é gentil. Muito bem, gente.